Oi, 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 tudo bom? Hoje o Fanny tá falante, tá falando de tudo ali, que gostoso! Vejando se vocês conseguem ouvir... Nossa, que beijão! Que gostoso esse beijo! Tchau, 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 tchau! Dá o pé, dá o pé, dá o pé! Ai, que gostoso! Ele pega a pronta... Não, beijo! Ai, que gostoso! Fala pra turma deixar o like aí! Compartilhar bastante esse vídeo! Fala! Fala! É pra curtir? 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 Não é pra curtir? Pra compartilhar bastante, se inscrever no canal? Não é? Não é? Você tomou banho? Você tomou banho? Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Cadê? Cadê o meu beijo? Cadê o meu beijo? As vezes me perguntam se o Ringuinec aprende a falar? Você tem a possibilidade de aprender? Tá aí a resposta desse terzinho falando pra caramba! E assim, todos os pistacios têm a possibilidade de aprender a falar! Mas o Ringuinec, eles aprendem a falar algumas palavrinhas bem pra caramba! São bem... Bem engraçadinhos! Tem a fase chata deles! Alguns voltam ao normal! Alguns não conseguem fazer voltar ao normal, porque desistem, porque eles ficam bem ariscos! Mas são bem legazinhos! Bem bonitinhos! E o Fanny... No Fanny a gente ganhou ele... E ele fala pra caramba! Aquele lá também! O Will... O Acalupsi Pé Clear... Ele dá uma faladinha, ele fala alguma coisa... E... E canta! Canta bastante! Oi? Oi bebê! Oi bebê! Oi, que gostoso! O que é o papai? Papai! Legalvez! Que gostoso! Coi 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 coi! Coi 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 coi! Não ela! Coi 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 com coi coi coi! Fico gostoso! fico gostoso dá o pé dá o pé fico gostoso dá o pé dá o pé dá o pé fico gostoso você quer tomar um bote quer tomar um bote Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido O Fanny curtiu bastante O Fanny curtiu bastante Ele é muito belezinho Tá falando ainda Você ainda tá falando aí Cadê o beijo? Curte, curte, curte Lindão E o Fanny é um macho de ringue neck Verde, tá falando pra deixar o like Pra vocês não esquecerem de deixar o like Ah, é pra deixar o like Compartilhar bastante esse vídeo Então fica um videozinho de ringue neck Falando aqui com vocês Espero que vocês tenham curtido muito Tchau, tchau e até depois de amanhã